Fred Silveira volta a falar comigo ao vivo aqui, dá uma olhada nessa história. Um artista plástico está construindo um castelo com materiais recicláveis no Jardim Guanabara 2. Já tem um tempo que ele começou essa construção. Já terminou? Como é que está essa história aí, Fred? Ô Luares, não, por enquanto ainda não terminou, mas a gente já tem a base do castelo. Nós estamos aqui no Jardim Guanabara 2, justamente na casa do Silvio, ele que é artista plástico. Como a gente vê aqui, trabalha com materiais recicláveis. Tudo isso aqui, ô Luares, que o Joãozão está mostrando aí, é material de filtro de carro que ele tira, de latinhas também que ele encontra nas ruas e faz tudo isso aí. São peças bonitas, são peças bem valorizadas por quem entende de arte. E a gente pode dizer aqui com a boca cheia que são peças realmente bonitas e bem diferentes. Tudo isso aqui é o que o Silvio constrói. Só que aí o Silvio teve uma ideia, essa ideia partiu da neta dele, neta dele que inclusive morreu há poucos dias, há três dias. Essa homenagem já era para ela e se intensificou ainda mais a partir de agora. O Silvio está comigo aqui. Vem cá, Silvio. Silvio que já começou a construir. Nós estamos aqui embaixo do primeiro piso desse castelo. Esse castelo que é uma homenagem à Evelyn, né? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Esse castelo está nascendo uma história, certo? Eu ficava nas ruas pintando quadro e tal e vim fazer a galeria, certo? Aí a Evelyn, como se fosse uma influenciadora do meu trabalho, certo? Nas redes sociais. E eu vou fazer esse castelo e está nascendo aí uma história. As bases, as partes de estúdio. Qual que é o teu projeto? Você quer construir esse castelo com quantos andares? Eu vou fazer com três pisos. Eu piso debaixo aqui, o do meio e mais um. Eu fiquei sabendo que você vai botar inclusive estátuas lá em cima, uma estátua representando a Evelyn. Eu vou fazer lá em cima, aqui no estúdio, vai ter um pantoche que é de Jesus Cristo, já fiz, já, aqui, e Nossa Senhora e a da Evelyn, certo? Aí o de Jesus Cristo vai ser, representar o rei do castelo. Tudo feito por você. É tudo com CD, DVD. Com material reciclável. É. O Cristo, Jesus Cristo vai ser o rei do castelo, por ser um castelo imperial. É, agora me conta, vem cá, vem aqui comigo, porque o tempo é curto aqui, a gente está apertado para mostrar. O Joãozão está mostrando as peças, ô Luares. Eu quero mostrar também essa parte aqui. Até como o castelo ainda não ficou pronto na parte de cima, o Silvio já começou a construir essa parte aqui. E tudo isso aqui, ô Luares, é arte. Embora a gente não conheça, mas olha só. O Joãozão vai mostrar esse buraco aí. Ele não está aí à toa, não. Na verdade, ele vai ter uns peixes aí, toda uma história, né? É tudo construído de tinta, certo, e material. E a água, não vai ter que trabalhar de gastar energia, gastar água e tal. Tudo natural? Tudo natural. Vai ter uma parede de água que vai cair. Agora, de onde vem o dinheiro? Você vai ter que fazer na fé, né, irmão? O dinheiro é o seguinte, é como se fosse o Noé fazer a arca, certo? Ele não comprou nenhuma tábua, certo? Você vai pegando material reciclável? Vou pegando material reciclável. Deus vai mandando o pessoal comprar meus trabalhos e eu vou pegando uma porcentagem dele e vou comprando material e guardando. É uma realização pessoal. Ele vai, ele manda o material e eu entro na mão de obra, certo? Agora, deixa eu mostrar aqui, Oloares, a gente está mostrando aí essas vigas que o Joãozão está mostrando, são vigas já construídas pelo Silvio, é ele mesmo quem faz toda a estrutura, que não tem mão de pedreira, é a mão dele mesmo. O Silvio que trabalha com peças, né, como a gente está mostrando aí, o Joãozão está mostrando, são peças bem valorizadas, as pessoas vêm aqui no Jardim Guanabara para conhecer. E aqui, o Joãozão vai vir aqui para mostrar comigo, Oloares, isso aqui, ó, eu vou te dar uma caixa de bombom se você adivinhar que material é esse aqui, Oloares. Mostra aí porque o Oloares conhece de arte. O que é isso aqui, Lolo? É papel, papel, é... É filtro de ar-condicionado de carro, não é não? Ixi, me lasquei, me lasquei, ele acertou. É aqui, ó, aí, ó, é isso aqui mesmo, filtro de... É, o Oloares entende, eu sei que ele entende, eu me lasquei numa caixa de bombom. Mas olha o tanto que fica bonito, Oloares, olha, filtro de ar-condicionado de caminhão, ele tira todo esse material, reaproveita, e o detalhe, a gente está mostrando a arte do Silvio porque essa arte também é usada no material, porque parte desses filtros, ele acabou fazendo a fundação do castelo que ele está construindo, que é essa fundação aqui, né, Silvio? Você usou material também reciclável para a fundação, que é o arame do filtro. Ou seja, ali não tem aqueles ferros, é arame mesmo. Mas segura esse arame, homem? Segura, não, eu só coloquei a armação dentro de ferro, né, e fui enchendo aos poucos, colocando os filtros. Agora, há quanto tempo você acha que vai realizar esse sonho de construir esse castelo aqui no Guanabá? Ele está aí na base de tartarugas, certo? Mas como é um sonho, todo sonho que a gente tem é realizado. Não vou falar o tempo certo, porque eu depender... O pessoal que me manda vai mandar... Nós tivemos um problema com o sinal ali com o Fred, mas deu para a gente entender, né? Ou seja, tudo é possível transformar lixo em arte, o que é para o lixo ali, você viu? É muito bonito aquela... Parece um cocá, mas na verdade é feito ali a partir do filtro, né, do ar-condicionado, aquele filtro, né, na verdade, de um caminhão. Tem o filtro de ar-condicionado, aquele quadradinho, tem aquele outro filtro também, ou seja, várias peças aí que podem ser feitas utilizando o material que normalmente iria para o lixo. Obrigado, viu, Fred?